Olá para você que chegou aqui no canal, hoje a gente vai aprender a configurar essa mini câmera IP. A marca dela é a WXP, esse aqui é o modelo XP968, é um tipo de mini câmera Wi-Fi IP. Se comparado com os tamanhos de câmeras que a gente tem mostrado aqui no canal, a gente pode dizer que essa daqui é uma mini câmera, ela é bem compacta mesmo. Já fiz a conexão da fonte aqui atrás e vou ligar a fonte daqui um pouquinho na tomada. Antes disso a gente vai dar uma olhadinha aqui no manual. Este aqui é o manual do produto, aqui tem dois QR Code para Android e iOS. O nome do aplicativo é o YCC365, a gente vai baixar esse aplicativo aqui para a gente fazer as configurações. Qualquer modelo de câmera que você for configurar, siga o manual de instruções, baixa o que está pedindo aqui, se não pode dar errado, beleza? Vou entrar aqui na Play Store e o aplicativo é este aqui. O ícone dele é este, já baixei. Agora eu vou clicar em abrir para a gente configurar o aplicativo. Essa é a interface logo quando a gente abre aqui. Aqui tem duas opções que é registro ou esqueceu a senha. Se você já cadastrou é só colocar seu e-mail e senha e clicar em entrar. Eu vou fazer o registro porque é a primeira vez que eu estou usando, vou clicar aqui em registro. Aparece aqui para me digitar o e-mail, colocar a senha e repetir a senha. Eu vou digitar um e-mail válido. Este aplicativo aqui é diferente de outros que tem a opção de você entrar como visitante ou mesmo você colocar qualquer e-mail, qualquer senha e acessar. Então eu vou colocar um e-mail que é válido. E por acaso é o mesmo e-mail que eu estou utilizando neste celular aqui. Então ele vai me mandar um código de confirmação e eu vou clicar neste código aqui pelo celular mesmo para eu poder ter acesso. Agora eu vou digitar aqui a senha. Coloquei uma senha aqui com no mínimo seis caracteres. A primeira letra eu coloquei maiúsculo e números. Então para não ter erro nenhum você pode colocar uma letra maiúscula e números. Eu coloquei a minha senha como casa. Usei o C maiúsculo 2018. Repeti a senha e agora eu vou clicar em registrar. Ele aparece uma mensagem dizendo que mandou um e-mail de confirmação que está a caminho e a gente vai entrar agora no e-mail para confirmar essa conta. Acabei de receber aqui o e-mail, vou dar um clique. Agora eu vou acessar aqui o link que ele me pediu. Vou dar um clique aqui nesse link que ele mandou. Você conseguiu. Então foi registrado com sucesso aqui. Agora a gente vai voltar no aplicativo. Ele me mandou uma outra mensagem aqui dizendo que a conta foi criada. Muito bem. Agora a gente vai voltar aqui dentro do aplicativo. Eu vou clicar aqui. Eu recebi o e-mail e quero entrar. E ele já fez aqui o login diretamente. Essa aqui é a interface de entrada do aplicativo. O que a gente vai fazer agora é ligar a nossa câmera na tomada. Vou ligar ela aqui agora. Liguei. Já ouvi até um estalo aqui da câmera. Acredito que esse estalo quando a gente liga é do sensor aí de IR cut. Câmera já começou a fazer um giro aqui. Só que a gente vai fazer o seguinte. Eu vou clicar no botão reset por 7 segundos para a nossa câmera reiniciar aí de fábrica. Então, talvez o seu modelo acompanhe uma agulha como esta. Ou você pode usar uma chavinha ou qualquer coisa pontiaguda para a gente fazer o reset da câmera. Ela está pedindo aqui a mensagem de configuração. Do jeito que ela está aqui emitindo essa mensagem, eu posso simplesmente aqui continuar com as configurações. Mas como é importante a gente sempre fazer o reset para começar do zero, eu vou fazer isso agora. Você faça a mesma coisa aí na sua câmera. Eu vou pressionar aqui o botão reset que fica do lado da entrada de cartão de memória. Eu vou clicar e manter pressionado aqui esse clique. Cliquei. Reset com sucesso. Essa foi a mensagem que ela me passou. Agora eu vou esperar ela aqui reiniciar e começar com os giros novamente. Câmera já começou a girar. Ela já está pedindo aqui as configurações de Wi-Fi. Então, a gente vai prosseguir com o celular. Eu vou clicar aqui no botão mais. Carregou aqui para mim uma lista de opções. Tem várias opções aqui. Gateway inteligente, sensor de porta e janela. Enfim, a gente vai selecionar aqui a primeira opção onde está escrito câmera inteligente. Me dá mais três opções de configurações. A gente vai selecionar a primeira. Aqui está pedindo para resetar a câmera. A gente já fez isso agora. Agora é só clicar aqui neste botão. O botão de set foi pressionado. Você dá um clique. Aqui vai me mostrar a rede da câmera que eu estou conectado. No meu caso aqui é a GVT000 e está pedindo a senha. A senha aqui é a senha da rede Wi-Fi. Eu vou colocar agora essa senha. Acabei de injetar a minha senha Wi-Fi. Vou clicar agora aqui no próximo passo. Eu cliquei no olhinho aqui para eu ter certeza que essa senha está conectada aí corretamente. Se a sua senha estiver errada, você vai ter problema aí ao configurar a sua câmera. Eu vou clicar agora aqui no próximo passo. Ele me dá um aviso aqui. Por favor, posicione o QR Code em frente à lente do dispositivo. Mantenha uma distância de 10 a 20 centímetros. Então o que ele está me pedindo é para me mostrar o código QR que vai aparecer aqui para a lente da câmera. Eu vou fazer isso clicando em OK. Está aqui o QR Code. Eu vou fazer dessa forma. Estou mostrando para a câmera esse código. A gente vai aguardar ela fazer a leitura. Ela fez um bip. E falou que está conectando aqui na rede Wi-Fi. Aqui no celular. Ela já se conectou. Aqui no celular tem eu ouvi um bip. Então a gente já ouviu um bip. Eu vou clicar aqui neste botão. Aqui está dizendo que está adicionando a câmera. Vamos aguardar aí. Provavelmente. Provavelmente deve demorar um minuto. E ela está aqui falando algumas frases. Vamos aguardar aqui a conclusão. Adicionado com sucesso. Apareceu uma propaganda aqui do teste grátis. Se você quiser aceitar esse teste aqui. Você vai ter 5 dias, se eu não me engano, gratuitos para você salvar na nuvem o seu dispositivo. Eu vou clicar aqui que eu não quero. Eu quero eliminar essa mensagem. E vou clicar agora em concluído. Está carregando aqui as imagens. Vamos agora dar um play aqui na tela. Aparece aqui o comando de PTZ. Vou dar um segundo clique. E já tenho aqui as imagens da câmera. Vou desligar aqui o alto-falante. Porque está dando microfonia aqui. Vamos agora controlar a nossa câmera. Ela já está girando. Direita e esquerda. E sua câmera já está configurada. A gente vai fazer agora o teste do 4G. Vou voltar. Vou sair do aplicativo. E vou clicar aqui em desativar minha rede Wi-Fi. E manter apenas a rede móvel ativada. Eu vou voltar no aplicativo. Vou clicar aqui em entrar. Tem a propaganda aqui. Mas já sumiu automaticamente. É bem rapidinho. E vou dar um play aqui. Agora eu estou pela rede 4G. Vamos ver se... E acessou bem rapidinho. Parece que é até mais rápido do que o Wi-Fi. Então o celular está apenas no 4G. E já temos a câmera configurada tanto na rede interna quanto na rede externa. Se você ir para qualquer lugar. Para o seu trabalho, para a rua ou de viagem. Você vai ter acesso aqui na sua câmera. Vamos controlar ela aqui pelo 4G. Está girando a câmera. Bem bacana. A câmera já girando aqui. É tela cheia. Vamos virar aqui. Delay de 3 a 4 segundos mais ou menos. Já mostrei aqui em outro vídeo sobre essa questão do delay. Vou voltar. Vamos girar a câmera aqui. Vou girar para o lado contrário. Delay de 2 a 3 segundos. Eu vou clicar agora aqui em configurações. Vou desabilitar a opção de HD. Vou voltar na câmera novamente. Vamos agora aqui clicar em girar novamente. A câmera está no modo automático de giro. Eu também vou desabilitar essa opção para a gente fazer um teste aqui agora. É só clicar aqui em Inteligente Tracking. Pronto. Agora ela parou de girar sozinha. Ela está acompanhando os movimentos que tinha na tela. Eu vou dar um clique aqui. A resposta aqui do clique é de imediato. E diminuiu o delay aqui porque eu desabilitei a função em HD. Vou passar a mão aqui na frente. O delay já diminuiu para cerca de 1 segundo e meio para 2 segundos. Então se a sua câmera estiver dando delay também. Se o seu Wi-Fi for um Wi-Fi fraco. Desabilite a opção de HD. Câmera funcionando então perfeitamente no 4G. É isso aí pessoal. Esse foi mais um vídeo de configuração. Olha nossos vídeos no canal. Se você gostar, se inscreva. Deixa o joinha aqui no vídeo. O link de compra dessa câmera aqui vai estar aqui. É o primeiro da descrição. Se tiver alguma dúvida é só postar aí nos comentários. Que eu sempre estou respondendo os comentários mais recentes. Se eu não responder seu comentário. É porque eu não sei a resposta. Eu respondo aí 90% de todos os comentários que o pessoal deixa aqui no nosso canal. Muito obrigado para você que acompanhou o vídeo. Valeu e fui! E aí